A Polícia Militar do 24º Batalhão, realizando rondas da noite em Cuiabá, conseguiu aprender esta quantidade aí de cigarros com esses dois rapazes. Os cigarros não têm notas, procedência aí, eles conduziram os dois rapazes aqui para a delegacia e esta quantidade de dinheiro aqui também foi aprendida com os dois rapazes. Vamos ter que explicar agora para o delegado plantonista. E na mesma ocorrência, eles acabaram aprendendo o menor de 17 anos e este rapaz aqui de camiseta branca, maior de idade, esse rapaz aí, ele é o Jefferson Ferreira de Arruda, preso ao gemado, esse aqui que é o menor de 17 anos. Aqui já é uma outra ocorrência, ou seja, duas ocorrências e uma só que os policiais militares do 24º Batalhão acabaram aí tirando de circulação esse revólver aqui com várias munições, um revólver calibre .38 e essas munições e bastante cigarros aqui. São quatro homens detidos. Vocês tinham comprado ou estavam vendendo? De onde que veio esse cigarro aí? Que lugar que não tem desse cigarro para vender, meu camarada? É? Todo lugar tem. Mas aí tem muito cigarro, né? É, todo lugar tem, ué. Bastante cigarro. Bom, eles foram detidos pelos policiais no bairro Nova Esperança. Vocês compraram ou estavam vendendo? Como é que é? Comprei bastante, sim. Aí permanece calado. Esse rapaz aqui é o maior. Foi preso aí por porte ilegal de arma. Isto é crime. Vai ficar à disposição da justiça aqui do estado de Mato Grosso. Pelo menos uma arma tirada fora de circulação e também várias munições. Você já foi apreendido alguma vez? Não, não devo satisfação para você não, irmão. Primeira vez? Não devo satisfação para você não. Agora vem cá, quem estava essa arma aí? A arma estava com você ou com o seu amigo aí? Não, a arma é minha. O quê? A arma é minha para matar safado. A arma é sua? É minha. Estava na cintura na hora lá? Estava na minha cintura. Você tentou correr quando os policiais chegaram? Não, não é que deu sinal, nós já paramos já e rendemos para os caras, irmão. Por que você anda armado? Não, estou de boa. Como você comprou essa arma? Dinheiro. Você tem quantos anos? Dezessete. Dezessete? Os policiais estão dizendo aqui que você tem cara de maior de idade. Está mentindo a idade, tem dezessete mesmo? Sim. Então, tá aí. Acabou de falar que o revólver é dele, o revólver calibre 38, as munições também. Vai ficar agora à disposição da justiça. O crime não compensa. Um dia, a casa cai. Tchau. Tchau. Tchau.